O ministro e presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal STF, Alexandre de Moraes, rejeitou um recurso apresentado pela rede social X Antigo Twitter e determinou que a plataforma pague à justiça o valor R$ 700 mil por ter demorado para remover perfis com conteúdos falsos sobre a Câmara dos Deputados e sobre o parlamentar Arthur Lira PPAL. Moraes determinou na última terça-feira, 25, que o X, empresa do empresário estadunidense Elon Musk, realize o pagamento dentro do prazo de 24 horas, com limite para acabar nessa quarta-feira. 26, o ministro diz que a rede já fez um depósito, porém, o valor não corresponde ao total imposto. A quantia não foi informada. A multa foi assinada por Moraes no dia 13 deste mês e publicada no Diário de Justiça no dia 17. Ela refere-se a um conteúdo que circulava na internet que chamava o presidente da Câmara, Arthur Lira de Estuprador. O X recorreu, alegando que o valor atribuído como penalidade seria desproporcional. Pois a empresa cumpriu o mandado pela corte apenas algumas horas após o horário estipulado como limite. Inicialmente, Moraes deu à plataforma o tempo de duas horas para a retirada do conteúdo do ar. Mas a postagem só foi retirada após seis horas. A publicação foi feita após a Câmara aprovar o projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Urgente! Exacusa Lira de estupro. Me esganava e dizia. Tá atrás de homem? No dia 5 de novembro de 2006, seis meses após terem se separado, Juliene diz ter sido agredida e estuprada pelo parlamentar depois de ele saber que ela estaria se encontrando com um homem, dizia a publicação que ganhou repercussão no ambiente virtual.